Eu amo o Jojo, e eu já fiz muitos vídeos aqui no canal, desde falando muito sério, até mesmo a minha famigerada série Homens Fortes em Postos Gulosos. Mano, e como esse é o meu primeiro vídeo mostrando o rosto aqui no canal, é óbvio que eu tinha que falar sobre ele. A ideia desse vídeo é falar sobre Jojo da maneira mais simples possível. Se você já assistiu o anime, já leu o mangá, muitas das informações que eu vou trazer aqui, provavelmente você já conhece. Mas a minha ideia é apresentar Jojo para o maior número de pessoas possível, porque eu sou muito fã da criação de Hirohiko Araki. Antes de começar, eu queria falar uma coisinha para vocês. Quando eu comecei esse canal, a ideia era trazer coisas que eu gosto, simplesmente isso. Só que eu acabei direcionando na parte de animes. E a partir de agora eu vou começar a trazer conteúdo sobre outras coisas, tipo filmes, séries, desenhos animados, tipo Cartoon Network. Mano, eu nunca fiz um vídeo falando sobre Hora de Aventura, isso é imperdoável. Então, pô, só queria agradecer a todo mundo que acompanha o canal. E por favor, espero que vocês gostem do novo conteúdo que eu vou começar a trazer em breve. Eu sou o Purim, e essa daqui é a minha série de mangá e anime favorita de todos os tempos. Jojo. Teve um dia que eu estava trocando uma ideia com um amigo meu, e eu comentei como Jojo inspirou um dos personagens do Street Fighter. O Gaio, o Guilherme, sei lá como é que vocês chamam. E aí, mano, ele ficou meio bugado, né? Ele falou que era uma parada impossível, já que o Street Fighter era um jogo do começo dos anos 90. E aí é um ponto da hora, mano, porque muita gente não sabe o quão antigo Jojo é. Mano, muita gente conheceu Jojo por causa do anime de 2012 da David Production. E tem gente que não faz ideia que o mangá começou nos anos 80. Jojo, acho que já está em publicação há mais de 37 anos. Porque foi no dia 2 de dezembro de 1986, que chegavam nas bancas japonesas a edição 940 da Weekly Shonen Jump. Nessa fatídica data, a revista trazia, estampada na capa, um novo título da Jump, chamada Jojo Kimyo Nabokan. As bizarras aventuras de João Estrela, com os personagens Jonathan Joestar, seu cachorro Danny e ele mesmo, Guio Brando. Eu não sei porque eu estou com o boneco do Ronald McDonald na minha mão, foda-se. Foi aí onde tudo começou. O capítulo zero de Phantom Blood, chamado apenas de Prólogo. Olha, eu não sou especialista sobre a Shonen Jump. O que eu sei é que ela existe há muito e muito tempo e mangás muito populares surgiram nela. Como Naruto, One Piece, Bleach, Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, Slandanki, Yu Yu Hakusho. Só que nos anos 80 foi onde a Jump meio que criou boa parte dessa fórmula de como fazer mangás de ação. Artes marciais, tá ligado? Porrada na boca. E muito disso se deve ao nosso mestre Akira Toriyama, porque foi em 1984 que começou a publicação de Dragon Ball. Mano, literalmente, literalmente, Dragon Ball é um dos grandes pais da fórmula Jump e de muitos mangás de porradaria. Só que além do Dragon Ball nos anos 80, tivemos alguns outros títulos que foram bem importantes pra Jump. Um deles foi o lendário Hokuto no Ken. Mano, esse mangá aqui. Porrada... Eu não li o mangá, não sei por que eu tô tão empolgado, mas eu já vi algumas partes... Mano, é porrada seca. Sabe a porrada quando entra? É impossível se você nunca viu o meme do... Sinopse. Não sei a sinopse do bagulho porque eu não li. Eu só sei que o cara, ele tem o bagulho... A galera explode, tá ligado? Eu não sei qual a real importância desse mangá para a história dos mangás, só que eu sei de uma coisa. Ele foi extremamente importante pra criação de Jojo. Tanto que se você reparar, o Jonathan Joestar e também o Kenshiro, eles são extremamente parecidos. O autor de Jojo já deixou claro que ele se inspirou muito no trabalho de Hokuto no Ken. Tá bom, mano. Já tô falando água aqui já faz um tempão. Jojo. Como se lê Jojo? Da onde começa? Como funciona? Da onde que veio esse mangá? E por que ele é tão especial? Antes de tudo, classe, eu tenho uma informação que é muito importante. Jojo tem bizarro no nome. E, mano, essa aqui é a lei universal de Jojo, que vai definir se você vai gostar do mangá ou anime, ou se você só não vai curtir a parada. Porque Jojo, ele é uma obra que é extremamente bizarra em muitas coisas. Tem reviravolta, você fica assim, mano, que araca, que porra é essa? Tem poderes que você não entende praticamente nada. Tem muita coisa bizarra. Vão ter personagens lutando e tem um cara narrando a luta. Você fala, mano, por que esse cara tá narrando a luta? Você precisa abraçar essa bizarrice em Jojo, porque senão ele não vai funcionar pra você. Essa é a primeira lei de Jojo. Se você fala, mano, isso aqui não fez sentido nenhum. Tem bizarro no nome. Foda-se. Tem bizarro no nome. É muito da hora. Isso foi muito louco. Atualmente, Jojo tem uns 954 capítulos. Normalmente, você pode fazer essa contagem de capítulos assim, do capítulo 1 até o 954. Mas não é o que eu recomendo. Diferente de, sei lá, de One Piece, que a gente acompanha a mesma tripulação em suas aventuras pelo mar, em, sei lá, longo de 1100 e bucetada capítulos, Jojo nós dividimos por partes, ou arcos, seja lá como você queira chamar. Cada arco do mangá de Jojo, nós vamos acompanhar um Jojo diferente, em um local diferente, numa época diferente, com habilidades e personagens completamente diferentes. Primeiro, então, vamos começar com ele. A parte 1, Phantom Blood. Ela acontece em 1890, na Inglaterra, e o nosso Jojo é o Jonathan Joestar, filho de um aristocrata riquinho, moleque assim. Mano, o moleque, ele é a pessoa mais boa do mundo. Ele é tipo o Capitão América. Ele é puro. Ele é respeitoso com as mulheres. Um verdadeiro cavaleiro. Battle Tendency começa em 1938. Ele acontece em várias partes do planeta, mas ela começa nos Estados Unidos. E nós acompanhamos o Joseph Joestar, neto do primeiro Jojo. Depois nós vamos para o finalzinho dos anos 80, com o Stardust Crusaders, a parte 3 de Jojo. Aqui nós temos o nosso Jotaro Kujo. Ó, na minha opinião, na minha opinião de merda, o Jotaro, ele é a cara de Jojo. Talvez não seja o seu Jojo favorito, mas mano, todo mundo que ouviu falar de Jojo de alguma maneira, conhece o Jotaro, sabe? Você provavelmente já viu um meme desse cara no Twitter, já viu alguma imagem em algum lugar relacionado a Jojo. Essa parte começa no Japão, mas a ideia é que eles têm que atravessar do Japão até o Egito para enfrentar o vampiro que mama. A parte 4, Diamond is Unbreakable, acontece numa cidade fictícia no Japão em 1999. E o nosso Jojo da vez é o Josuke Higashikata, o maluco mais embaçado de todos, mano, o cabelo blindado. Mano, esse caralho, esse personagem aqui é um escaralho melhor, mano, adoro o Josuke. Em 2001 nós temos Golden Wind, a parte 5 de Jojo, e o nosso protagonista é o Giorno Giovanna. Ela acontece 100% na Itália e é uma história de máfia e esse maluco aqui, ele tem um sonho. Só confia. E finalmente chegamos na parte 6, ela acontece em 2011, 100% nos Estados Unidos, lá na Flórida, onde tem jacaré. E nós acompanhamos a nossa primeira protagonista mulher, a Jolene Kujo. Jojo atualmente tem 9 partes, ou 9 arcos. Eu falei sobre as 6 primeiras, mas você vai entender daqui a pouco. A parte 7, 8 e 9 é uma parada um pouquinho mais complicada que eu já explico pra vocês. E apesar de cada parte de Jojo se passar numa época diferente, com um protagonista diferente, em lugar do mundo diferente, elas estão 100% conectadas. A história meio que vai se costurando desde 1800 e sei lá o que, até o final da parte 6. E todos os Jojos são parentes de alguma forma. O primeiro Jojo é avô do segundo. O Joseph é avô do Jôtaro. O Josuke é tio do Jôtaro, mesmo ele sendo tipo uns 10 anos mais novo que o Jôtaro. Né, o irmão não lasa em mim. E mano, eu vou parar por aqui porque tem alguns spoilers e eu nem quero tentar explicar, a conexão do Jorno com outros personagens, porque é a maluquice do cara. Além disso, quando termina um arco de Jojo, eles continuam aparecendo nas próximas histórias. Por exemplo, o Joseph da parte 2, ele acompanha toda a história da parte 3, só que na versão velha. O Jôtaro, ele continua na parte 4, só que agora ele não é o protagonista. Ele tá meio que sendo o cara que tá ajudando o Josuke. E assim vai, mano. Tem um monte de personagens que aparecem em um monte de partes aí. E agora, é claro, é o momento perfeito pra falar sobre eles, os Jobros. Esse termo Jobro é o que o fandom usa pra se referir a rapaziada que acompanha o Jojo em cada arco. Por exemplo, esse é o Jôtaro, o protagonista da parte 3, e esses são os Jobros, a rapaziada. E em cada arco de Jojo, nós temos vários Jobros acompanhando ele na jornada. Na parte 6, são várias minas, são as Jogros, sei lá como é que usa o termo. Mas vocês entenderam, tá ligado? Pelo menos eu espero, né? Não é possível que vocês sejam tão burros. E agora vem uma dica muito importante, que ela é muito óbvia. Nunca pule uma parte de Jojo. Assista na ordem. Parte 1, 2, 3, 4... Mano, essa dica é tão óbvia. Mas tem uma galera que começa a assistir o bagulho pela parte 4, mano. Mas tem que ser muito burro pra fazer um bagulho desse. Calma, me exaltei. Então assim, assista. Não pule nenhum arco, mesmo que as histórias sejam independentes. Tem coisas que você não vai entender. E assim, mano... Assim... Você é fã de Jojo, mano? Assiste o bagulho na ordem, certinho. Não pula nada. Respeite a obra de Hirohiko Araki. Mano, uma das coisas que eu mais amo em Jojo... É o sistema de poderes que o Araki criou. E é bom explicar isso aqui, porque pode criar uma certa confusão. E, mano, certeza que vai te causar uma estranheza. A parte 1 e 2 de Jojo, eles usam poderes chamado Ramon. Que é uma energia que emana através do controle da respiração. Mesmo esquema lá de Kimetsu no Aiba, aquela merda lá. E aí foi em 1989... Que o Mestre Araki decidiu criar um novo conceito. Em Stardust Crusaders, nós somos apresentados aos Stands. Ah, mano, caraca, mano. Os Stands, pra mim, é uma das coisas mais legais de Jojo. Eles são esses alienígenas, robôs, sei lá o que é isso. É uma espécie da manifestação espiritual de cada usuário. Basicamente, eles são o poderzinho de Jojo da parte 3 em Diane. Tudo. Absolutamente tudo em Jojo pode ser uma habilidade. Mano, tem poder de fogo, tem poder de gelo, tem poder de água, tem poder de zíper. Tem uma história em quadrinho que vê o futuro. Tem balas de revólver que chutam balas de revólver. Qualquer coisa pode ser um poder, hein, Jojo? Mano, assim, como eu amo o conceito dos poderes e os visuais que o Araki trouxe pra esse personagem. Mano, é muito da hora. Pra você que não entendeu ainda, imagina que o Stands é como se fosse um Pokémon e cada usuário tem apenas um. O Jotaro, ele tem o Star Platinum, que basicamente é muita porrada, mano. Esse personagem assim é muita porrada e ele tem uma habilidade surpresa que eu não quero revelar pra vocês. É basicamente isso. Ele usa os Stands na hora da batalha. Agora vamos entrar na parte um pouquinho mais avançada. Lembra que eu disse que Jojo é dividido em 9 partes? As 6 primeiras, elas acontecem exatamente no mesmo universo. Os personagens ali são todos parentes, é tudo correlacionado. No final da parte 6, o Araki decidiu por reiniciar Jojo. Começar tudo do zero, em um universo diferente, com personagens diferentes, até a origem das habilidades dos Stands são diferentes. Então a parte 7, 8 e 9, elas não acontecem no mesmo universo dos primeiros arcos. Mano, tem um bagulho que eu tenho que falar aqui, eu não quero me aprofundar muito nos temas, mas a parte 7, mano... Ela é um escaralho. Pelos fãs de Jojo conhecida apenas como a Bíblia Sagrada dos Mangás. Mano, essa parte é inacreditável. A parte 7 acontece em 1890, nós acompanhamos o Johnny Joestar e seu mano Jairo Zeperi participando de uma corrida de cavalos que vale uma bucetada de dinheiro que atravessa os Estados Unidos de uma ponta até outra. Mano, obrigado Araki, obrigado. E aí eu trago uma informação importante. De 1986 até 2004, que foi quando começou a parte 7, Jojo era um mangá semanal, no formato da Weekly Shonen Jump. Jujutsu Kaisen, sei lá, Naruto, sempre saiu um capítulo por semana, que normalmente acaba matando os mangakás, eles ficam tudo com um bico de papagaio no pescoço, tudo fodido. Só que foi na parte 7 que Jojo saiu da Weekly Shonen Jump e foi pra Ultra Jump. É uma revista que pertence à mesma editora, e essa revista é mensal, mano. E aí, mano, tava criada a fórmula de sucesso. O Araki, o autor de Jojo, já tinha mais de 18 anos de experiência como mangaká, já tinha uma série de sucesso na Jump, então provavelmente ele tinha carta branca. E agora ele tinha um mês pra produzir cada capítulo. E aí esse, pra mim, é um dos grandes motivos de porquê Jojo, mano, porque a parte 7 é um escaralho. Olha, só deixando bem claro, tá? Eu amo, mano, assim, eu amo muito todas as partes de Jojo, pra caralho. Mas a parte 7, ela tem um negócio que ela tem um tempero ali, ela tem um, tá ligado? Que é diferente. A parte 8 se chama Jojolion, e ela acontece exatamente na mesma cidade fictícia da parte 4. E aí vocês estão entendendo uma coisa, eles são universos diferentes, mas entenda isso como um multiverso aí do Doutor Estranho. São multiversos diferentes de Jojo. E o nosso protagonista também se chama Josuke Higashkata. Ó, mano, pra você ter uma noção, as 6 primeiras partes de Jojo foram publicadas em 18 anos. Agora, só a parte 8, que tem 100 capítulos, demorou 11 anos. É aquilo, né? Agora o mangá era mensal, então temos que esperar mais tempo pra conhecer as histórias de Jojo. Atualmente estamos na parte 9, mano, eu não lembro qual o nome da parte 9. Jojo, parte 9. Mano, mano, que isso, derreti, como é que eu esqueci disso? A parte 9 de Jojo se chama Jojo Lens, e acontece nos dias de hoje, no Havaí, e o nosso protagonista é o Jojo Joestar. Mano, assim, honestamente, não estou lendo a parte 9, porque, mano, é muita ansiedade. Quando começou a lançar, mano, eu lia todo o capítulo, eu lia até o capítulo 8. 8 meses, mano, pra ter 8 capítulos. Atualmente deve estar no capítulo 13 ou 14. Então eu prefiro esperar juntar até o 20 e ler, tipo, uma bucetada de uma vez só. Só que, mano, tá muito maneiro a parte 9. Mano, teve uma surpresa ali que eu quase esmaiei. Agora lá vai, né? A famigerada dica mais óbvia de todas. Na teoria, você poderia pular pra parte 7 sem ler os outros arcos. Mas não seja burro. Principalmente porque existem milhares, centenas de referências que o Araki coloca ali, só pra rapaziada que já conhece Jojo. E tem algumas surpresas ali, mano, que tipo assim, se você não leu as outras partes, não fazem sentido. Na parte 7, tem um momento que aconteceu um bagulho que eu quase desmaiei. E é uma coisa que só quem leu os arcos antigos vai entender, tá? É um bagulho especial pros fãs. Então assim, não pule direto pra parte 7, o novo universo, tá? Não seja burro, tá? Você quer fazer isso? Você quer argumentar comigo? Ok, eu já falei sobre o básico de Jojo. Só que não dá pra continuar esse vídeo sem falar sobre a mente criativa por trás dessa obra. O mestre Hirohiko Araki. Uma coisa que faz Jojo ser tão especial é que não existe nada, absolutamente nada, nem parecido com ele. Quando eu olho pra alguns mangás, tipo, eu lembro quando saiu o Boku no Hiryu e todo mundo tava muito empolgado. E eu perguntava, mano, do que que é esse mangá? E as pessoas falavam que era tipo um Naruto, só que com super-heróis. Mano, em Jojo não existe nada que seja minimamente parecido. E isso é por causa das referências que o Araki traz pro mangá. A grande maioria dos personagens de Jojo são inspirados em nomes de músicas, bandas ou atores famosos. O próprio nome Jojo vem da música Comeback dos Beatles. Um dos maiores manos do Heavy Metal é que deu ao nome do maior vilão de Jojo, Dio. E você vai encontrar inúmeras, inúmeras referências. Alquim, Sexy Pistols, Red Hot Chili Peppers, Whitesnake, ACDC. Mano, você tem noção? Você tá lendo um mangá, aí chega um cara enorme, só de calcinha, e o nome dele é ACDC. Além disso, vários personagens de Jojo são inspirados em celebridades. Por exemplo, o Jotaro, ele foi criado a partir da personalidade do Clint Eastwood nos seus filmes. O Josuke, o protagonista da parte 4, o stand dele se chama Crazy Diamond, que é inspirado numa música do Pink Floyd chamada Shine On You Crazy Diamond. Mano, tipo assim, eu só conheci essa música por causa de Jojo. Eu sei que pode ser um pouco de falta de cultura, mas a quantidade de bandas e músicas que eu conheci por causa desse mangá é inacreditável. E fez parte da minha experiência procurar essas referências e trazer pra minha vida. Além disso, o visual do Josuke foi inspirado no Prince. Jojo também é um mangá que é muito sobre moda. Sabe quando você olha um catálogo, um desfile de moda, o tapete vermelho do Oscar e fala, Mano, que tipo de pessoa que se veste assim? Eles mesmos. Os personagens de Jojo. Mano, o Araki traz pro mangá tanto os visuais quanto poses de catálogos de moda. Pelo que eu sei, já teve mais de uma colaboração entre Jojo e a Gucci. Tem uma coleção toda da Jolene e esse tipo de colaboração não acontece só na vida real. Tem um one shot de Jojo que acontece no mangá chamado Jolene Fly High with Gucci. Mano, é um one shot de Jojo com a Gucci. Apenas, apenas isso. Além disso, meu mano Araki tem muita referência de arte clássica, esculturas gregas e romanas. Na verdade, eu não faço a melhor ideia da diferença de uma estátua grega e romana. Mas de novo, no mangá você vai encontrar coisas como desde a Mona Lisa até mesmo Jesus nos braços de Maria. Mano, é muito legal porque tem esse meme aí das poses gulosas, mas realmente elas existem, tá ligado? Você olha os personagens numa luta que vai definir o rumo da humanidade e o cara simplesmente fazendo uma pose tipo essa. O Araki, ele é um mangaka muito diferenciado. Esse conjunto de referências é tipo até bizarro pensar que elas funcionaram tão bem dentro de um mangá. Uma coisa também que você vai perceber é que os personagens eles foram emagrecendo ao longo da série. No primeiro arco de hoje é tipo assim, isso. E aí eles vão virando isso. E eu não vejo problema nenhum. O traço do Araki evoluiu muito ao longo dos anos. E hoje em dia, mano, é maravilhoso ver o traço dele. O meu mano, Hirohiko Araki atualmente, tá com 63 anos. A parte 9 vai demorar uns 10 anos pra terminar, então eu desejo que ele tenha muita saúde. E mano, calma aí. Tem uma rapaziada que já tá perguntando, mano, como que vai ser a parte 10. Rapaziada, assim, né? Vamos focar no hoje? Vamos esperar o Araki terminar a parte 9. Tomara que ele tenha muita saúde. E aí, se ele quiser fazer uma parte 10, aí é com ele, né? Mano, quase esqueci de falar um bagulho que os fãs iam me matar, mas o trabalho do Araki já esteve exposto no Louvre. Tem noção disso? Outra coisa que eu acho excepcional no Araki é que ele não tem medo de mudar o tipo de história de arco pra arco. Por exemplo, a parte 3, ele é um épico grego. São os heróis atravessando o mundo pra derrotar a criatura mais maligna que existe. E tipo, quando terminou a parte 3, ele tinha o Jojo mais icônico da série e o vilão mais icônico. Ele podia continuar por esse caminho. Só que aí na parte 4, ele mudou tudo. A parte 4, basicamente, ele é um slice of life de detetive. Mano, é um ritmo completamente diferente. E aí, chega na parte 5, é um arco sobre máfia, família, amizade. É bem diferente. Tudo bem, Jojo, você vai reconhecer vários padrões em todo o arco. Jojo é aquele tipo de história que tem o vilão do episódio. Chega um vilão, eles arrebentam ele na porrada. Próximo capítulo, aparece outro vilão, eles arrebentam ele na porrada. Essa estrutura de Jojo, você vai encontrar em todas as partes. Mas mesmo assim, você vê que o ritmo, o tipo de história é diferente. Principalmente quando a gente muda de um universo pra outro, tá? Em 2023, eu assisti todas as partes de Jojo dublado. Então, chegou a hora de falar dela. A dublagem brasileira. Só pra ficar claro, rapaziada. Jojo tem anime da parte 1 até a parte 6. O primeiro universo já foi todo adaptado. Também existe uma série de OVAs. Mano, eu não sei se eu preciso explicar o que é um OVA. OVA é Original Video Animation. São animes que eram lançados diretamente em fita cassete, em DVD. E era muito popular isso nos anos 90. Então, tem uma série de 12 episódios em OVA lançados nos anos 90 que adapta a parte 3. Mas, mano, é um resumo do resumo. Além disso, tem um filme da parte 1 que é Lost Media. Pelo que eu li na internet, o Araki, o próprio Araki detestou o filme que eles fizeram. E ele nunca saiu. Mano, tipo assim, pro Araki ter detestado o bagulho, deve ter sido uma merda inacreditável. Mas, mesmo assim, mano, eu tenho curiosidade de ver esse filme. Mas, não há encontro em lugar nenhum. Foco, Purim. Foco, Purim. Vamos falar sobre a dublagem. Da parte 1 até a parte 6, você encontra 100% dublado em português. Tem vários dubladores famosos, como o Guilherme Briggs, o Wendell Bezerra, o Francisco Júnior. Olha, essa daqui é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal. E o que eu posso dizer é que eu amei a dublagem. A parte 1, eu tinha assistido há muito tempo atrás. E quando eu reassisti dublado, ela melhorou, sei lá, 10 vezes. Porque esse arco se passa nos anos 1800 e sei lá o quê. Então, tem uma maneira de falar mais rebuscada, que você não consegue pegar isso em japonês ou pela legenda. Agora, dublado, mano, ficou maravilhoso. E eu vou falar outra coisa. A minha parte favorita dublada foi a parte 5. Cara, tipo, sei lá, eu achava a parte 5 uma parte boa. Ok, eu vi ela dublada, mano, eu comecei, tipo, sei lá, mano. Eu não sei se é porque, sei lá, acho que é a terceira vez que eu reassisti. A parte 5, hoje em dia, é uma das minhas favoritas. Porque o que tem de coisa bizarra ali é inacreditável. Mano, e a dublagem ficou perfeita. Quando eu comecei a fazer os vídeos de Jojo, muita gente começou a assistir Jojo por causa da versão dublada. Então, assim, mano, não tenho nada pra reclamar. Na verdade, tem um detalhe que não é culpa dos dubladores, não é culpa da tradução, não é culpa do estúdio, não é culpa de ninguém, basicamente. É um problema jurídico. Como eu falei, a maioria dos nomes em Jojo são referências a bandas ou celebridades. E aí, existe uma espécie de copyright em cima disso. Então, na versão ocidental do anime, muitos nomes são diferentes. Por exemplo, Whitesnake virou Pale Snake. A Aerosmith virou Lil Bomb. Red Hot Chili Peppers, eu acho que aqui é só Chili Peppers. Assistir Jojo e pegar essas referências e trazer pra minha vida foi uma parada muito importante. Eu conheci muitas bandas por Jojo. Quando você assistir a versão dublada, muitos nomes vão ser diferentes do original e talvez você não pegue todas essas referências. Lembrando de novo, isso não é culpa dos dubladores, não é culpa do estúdio de dublagem, não é culpa dos tradutores. É um problema jurídico e, tipo assim, não tem nada que a gente possa fazer, mano. Isso aí é meio triste, tá ligado? Mesmo assim, a dublagem BR é inacreditável. E é isso, galera. Essas são todas as informações que eu tenho pra vocês. Eu sei que o vídeo, ele ficou extremamente simples e básico, as informações. Mas a ideia dele é apresentar Jojo pra novas pessoas. Se você tem algum amigo, mano, que nunca assistiu Jojo, que tem interesse ou nem sabe do que se trata Jojo, manda esse vídeo pra ele. Eu sei que talvez eu poderia ter colocado mais informações, aonde o Araki se formou, teorias bizarras dos fãs. Mas eu queria que fosse o vídeo mais simples possível sobre Jojo. Então é isso, rapaziada. Eu quero agradecer a todo mundo. Mano, eu tô preparando vídeos de filmes, de outras coisas aqui, como eu falei. Eu espero que eu tenha o apoio de vocês. É isso, rapaziada. Muito obrigado. Eu queria agradecer aos membros também. Se você quer ajudar esse canal, com R$1,99, você pode me ajudar a continuar fazendo vídeos. Muito obrigado, rapaziada. Até amanhã. Até o próximo vídeo.